Hantaro vem aí! Pois mais, sim, 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 claro! Hantaro! Pois estamos juntos, conseguimos! Sou seu fã! Somos loucos, pôs tementes! Seu rã-rã! Vamos ajudar a amiga Laura! Hantaro! Aventura é o nosso prazer! Se ela foi pra escola, vem pro clube conversar Mas se ela se enrola, o silêncio é pra ajudar Se ligar o gato para ele não te jantar Mas se ficamos juntos, ele vai se ferrar Hantaro! Banda Aurélio e tu...